Música Hoje nós estamos no Lourdes, mais precisamente no Petites Buffet para acompanhar os 5 anos do pequeno João Paulo Navarro, filho do nosso querido Paulinho Navarro. A festa é do Peter Pan e está muito bonita. Vem com a gente acompanhar todos os detalhes dessa festa linda. Vamos lá! Música Com Papai Coruja, 5 anos de muita dedicação, carinho do João Paulo, né? Dizia meu amigo Mota, que deve estar aqui hoje, eu escrevi uma crônica um dia falando já para o parquinho. Porque no parquinho, nós que somos pais na terceira idade, hoje tenho 60, tive ele com 56, a gente quebra paradigmas, a gente cai literalmente, reescreve todos os conceitos, ou quebra todos os conceitos, porque a gente cai exatamente no mundo, nesse pequeno mundo, hoje é o mundo do Peter Pan, né? E isso é tudo de bom, porque a gente renova. Dizem que o homem tem que escrever um livro, eu acho que eu já escrevo. Tenho que plantar uma árvore, eu já escrevi. De faltava ter o João, que veio agregar só o conteúdo aqui. Agradecer a Alessandra ali, demais essa menina, ela que comprou essa ideia da festa. Eu agradeço a ela, toda a equipe dela, a Juliana, a Luciana, a Ana. Vem cá, vem cá só um minutinho aqui, me ajuda aqui, você depois vai falar. Alexandre, depois a gente vai fazer uma gravação direitinha, mas o Paulo querendo agradecer, conta para a gente todos os parceiros. Os parceiros são... Primeiro a... Primeiro você. É, a Ana Le Festas, que fez a decoração, a Petites Buffet, que é o espaço. É maravilhoso. Maravilhoso. A Script Decor, que são as louças, todo o cenário. A Silvana Correia, que é o bolo, os doces personalizados. A Lili Giardino, que fez todas as flores. Demais, né? Obrigado, estou adorando aqui. Vou um presente que a gente ganhou aqui, que o João ganhou, e que como você se emocionou hoje também, é uma emocionada. Está meu pai aí, com 89 anos. Então, alegria, agradecer a vocês e a equipe da Paulo Navarro também, e hoje o programa é de agradecimento a essa turma boa que nos acolheu. Paulo, Peter Pan. Não pergunta mais, não. Mais uma. Peter Pan é a terra... Você sabe que Peter Pan... É a terra do... É na terra do nunca, que as crianças nunca crescem. É a minha cena de tudo de hoje. Não, e as crianças nunca crescem. Você não quer que o João cresça também, não? Não, eu que estou querendo regredir e quebrar o paradigma. Exatamente isso. Voltar a ser criança, como todos nós, que a gente está precisando mais de gentileza, mais de amor, mais de carinho, menos raciocínio, mais otimismo, e mais sonho, que é exatamente esse espírito, né? É dentro disso? Eu fiquei encantada com o paizão que ele é, tá? Hoje ele veio aqui à tarde, super paizão. Super dedicado, né? Ao meu lado, Luciana e Juliana Melo, as proprietárias do Petite's Buffet. Eu queria que você me contasse um pouquinho, Luciana, sobre a história do Petite's, de onde surgiu as irmãs criarem esse espaço tão bonito aqui no Lourdes, no coração de Belo Horizonte. Na verdade, nós não somos arquitetas de formação, mas somos mães, né? Então, de tanto em festa, a gente começou a sentir necessidade de um espaço mais elaborado, mais planejado, e aí entrou o lado arquiteta e a gente foi responsável pelo projeto, não só arquitetônico, mas o projeto de decoração mesmo. Vocês são arquitetas? Somos, somos arquitetas. Então, tudo planejado por vocês mesmo, do jeito que vocês queriam. Foi tudo desenhado por nós, desde o imobiliário até os espaços da minicidade, foi tudo. Então, foi do jeitinho que a gente queria e que a gente achava que as crianças precisavam, que as mães também precisavam. Juliana, conta pra gente qual que é o diferencial da casa, né? Que a gente viu aqui que é maravilhosa, né? É, eu acho assim, a gente tá num andar único, num único pavimento, então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque os pais da parte adulta conseguem ver a criança em qualquer espaço que ela esteja no buffet. A parte de adulta nossa é toda acústica, porque muitos pais, apesar de estar no buffet infantil, não querem o barulho intenso durante a festa. E a gente tá também no coração da cidade, em Lourdes, que é um ponto bem positivo, que é um buffet bem localizado. E a gente também propôs uma mini Belo Horizonte com parcerias de grandes nomes em Belo Horizonte, que é a Caparaó, Araújo, a Camila Silva. Então, a gente quis fazer com que a criança se sentisse em Belo Horizonte, nos lugares que os pais costumam frequentar e que é as crianças também. E acho que acaba sendo educativo também, né? Essas acabam aprendendo também, né? E agora ali tem o supermercado, a própria Araújo, a própria farmácia, né? Tudo pequenininho. É onde eles acostumam a ir, eles conseguem brincar no espaço onde eles e os pais costumam ir. Agora, Luciana, o que que os convidados vão encontrar nessa festa bonita do João Paulo aqui? Primeiro, uma decoração maravilhosa que as meninas, Ana e a Aleia fizeram, e que tá sensacional, tá todo mundo adorando. Segundo, muita diversão. Nossa equipe de monitores é fantástica, você vai ver, os meninos são excelentes. A minicidade, o nosso salãozinho, ele realmente funciona. As meninas fazem unha, fazem cabelo, maquiagem. Então, diversão boa, comida gostosa. Nossa comida também tá muito bem elaborada. A gente fez questão de fazer, assim, um serviço de pete gourmet. Então, acho que o pessoal vai se divertir bastante. E a casa é nova, né? Não tem nem um ano. Tem quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. E quem quiser conhecer, como é que faz? É um prazer. É só, se quiser, em horário comercial, nós estamos por aqui. Se quiser vir visitar pra conhecer. Se quiser ligar pra gente também, pode ligar. Aqui é a rua Santa Catarina, 1287. E é isso aí. Então, fica o convite pra vocês. E o telefone? O telefone é 3291-6830. Ok, sucesso, meninas. E vamos seguir, né, conferindo aí essa festa bonita. Muito obrigada. Ao meu lado, as responsáveis por essa festa linda aqui do Paulinho, Alexandra Gonçalves e Ana Paula Vitarelli. Meninas, como que foi, né, a ideia de criar essa parceria de vocês, amigas, né, há quanto tempo? Como é que é? Trabalhamos juntas muitos anos numa empresa de moda. Ambas tiveram filhos e depois disso veio a inspiração de começar a mexer com festas infantis. Começamos fazendo as festas das crianças e aí as pessoas foram pedindo, porque não encontrava esse diferencial. E aí tá o resultado aí da nossa parceria. Qual que é o diferencial de vocês? Festas únicas. Nenhuma festa se repete. É o nosso diferencial. Agora, Ana, conta pra gente, assim, o que que, né, que vocês fizeram de especial aqui pra festa do João Paulo, né, que vocês também são amigas, né, do Paulo. Conta pra gente o que que tem aí de bonito. Olha, o que eu acho que tem de diferencial é que nós mergulhamos no universo da história do Peter Pan, que particularmente é uma história que eu sou envolvida com ela, principalmente pelo filho que ama, então é igual o João que ama a história e ama magia, que fala de uma criança que quer ser criança eternamente e que tem companheiros que acreditam na história dele, né, e busca essa magia que é ser criança. Então, é um tema que a gente buscou aí, tá trabalhando bem a história do Peter Pan, mas trazer também o mundinho do João pra aqui pra dentro. Então, fizemos os meninos pensando no João, que ele olhasse cada detalhe, que ele visualizasse, desde o Big B, que conta a história de Londres, o jacaré, o tic-tac, o relógio, o chapéu do Peter Pan, os detalhes da pena em todos os elementos, entendeu? Então, fez a história. A cabeça tá olhando, né? Ai, tá, eu sou suspeita, tô apaixonada. Agora, por que a escolha desse buffet? Porque as meninas, a gente, desde o início, nós identificamos com o trabalho delas, né, elas têm o mesmo gosto da gente, que eu acho que é primordial, são mães e amam o que fazem, igual a gente. É um buffet que é extremamente voltado pra toda a estrutura pra criança. Eu, como mãe, a Alexandra, a gente gosta de vir num local onde a gente pode, aonde está, ver o filho da gente brincando, então, é um espaço único e acho que isso é super bacana. E tem essa história da cidade também, que é bacana, você vê cada parceiro de Belo Horizonte aqui, então, assim, nós amamos o local e as meninas são uma mega parceira nossa. Agora, além, pra fechar, além do Petites Buffet, tem outros parceiros envolvidos aí, você falou mais cedo com a gente, aquela hora da entrevista com o Paulo, né? Mas vale reforçar, né? É uma parceria aí de sucesso, né? São parceiros fundamentais. Tem a Silvana Correia, que vocês vão estar conhecendo, que faz os bolos maravilhosos, os doces personalizados. A Script Decor, que tem um diferencial muito bacana em louças. A Lili Jardim, a gente não faz nenhuma festa sem os arranjos maravilhosos dela. E a gente vai estar ali. É, os nossos parceiros são 10, são únicos também. Agora, vocês estão no mercado, vocês duas, parceiras, há quanto tempo? Pouquinho tempo. Um ano e meio. Um ano e meio. E quem precisar dos serviços, como é que faz? É, consegue fazer contato com a gente através do Instagram, do nosso Facebook, é Ana Ale Festas. E através do e-mail também, né? Nosso e-mail? É anale, arroba, analefestas.com.br Tem algum telefone também pra contato, assim? Tem, 3, 2, 4, 5, 14,70. É isso aí, menina, sucesso pra vocês duas. Espero que todos gostem. Agora eu converso com a Carol Cansado, da Lili Jardim, responsável pelos arranjos de flores da festa, né? Do filhote do Paulo. Você é uma das sócias da Lili Jardim, né? Quanto tempo vocês estão no mercado? Então, a gente, eu e minha irmã, Natália, a gente tá no mercado com a Lili há cerca de uns 3 anos, que começou essa parceria. Teve alguma coisa especial, Carol, aí pra festa do Paulo, que tem o tema do Peter Pan, né? Tem, o arranjo foi super diferenciado. A gente tentou inovar bastante com o verde, com umas flores vermelhas bem bonitas, pra dar aquela iluminada no evento, alegria. Você falou que vocês têm cerca de 3 anos no mercado. Qual que é o diferencial da empresa e de vocês? Bom, o diferencial nosso é o arranjo personalizado, de acordo com o que cada cliente deseja, né? Esse eu acho que é o que diferencia a gente das outras empresas mesmo. Carol, onde fica a empresa? Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? A gente fica aqui no bairro de Luz mesmo, na rua Curitiba, 1595. E tem o telefone? Tem. É 3291 0710. Tem o Instagram também e o Facebook, que são o Lili Jardim, os dois. Ok, Carol, obrigada e sucesso. Agradeço, muito obrigada. Agora eu converso com a Silvana Correia, que é responsável pelas guloseimas que estão aqui atrás de mim, deliciosas, né Silvana? Conta pra gente, né? Vocês estão há quanto tempo no mercado? Como é que é esse trabalho? Olha, eu tenho 15 anos que trabalho com doces, mas infantil mesmo, tenho 10 anos. E como que é esse trabalho? Olha, é feito a personalização dos doces, uma pesquisa de acordo com o tema, com o sonho da mãe. E a gente vai desenvolvendo os doces de acordo com o tema. Esse é o diferencial? Isso, a gente vai criando de acordo com o que a mãe sonha, né? Então, assim, os personagens são criados, são todos desenvolvidos em cima dos doces. Agora a gente tá vendo aqui que o tema da festa do João Paulo, né? É o Peter Pan. Então, assim, né? O que você fez de novidade aí? A gente viu muitas coisas bonitinhas, assim, né? E tudo bem delicado e tudo respeitando mesmo a historinha. Isso, a gente trabalha com peça por peça, né? Desenvolvendo o doce a cada etapa dele, respeitando cada caricatura do personagem e desenvolvendo em cima do tema. Tipo, o pirata, né? A gente fez o doce, o bombom no formato do pirata. E a gente vai criando, desenvolvendo os doces em cima do tema mesmo, que são os garotos perdidos. É tudo, assim, bem pesquisado e desenvolvido um a um. A peça é criada e montada passo a passo. E o bolo? E o bolo a gente desenvolve também, de acordo. A gente vai estilizando, né? Tentando representar o tema em cada parte do bolo. E vai criando e tudo, assim, vai viajando junto com os personagens. É um diferencial mesmo. Como é que foi fazer essa festa aí pro Paulinho? Foi bom demais, assim. A gente teve a liberdade que as meninas da decoração, assim, a gente pesquisou, estudou. Então, assim, é bom. A gente consegue desenvolver e representar os personagens em cima dos doces, né? Agora, Silvana, realmente é um trabalho muito bonito. E como que as pessoas, né, podem entrar em contato com você? Vamos vender seu peixe agora. Agora é a hora. Olha, a gente tem um ateliê, né, no bairro Castelo. E a gente atende por telefone ou por e-mail, se quiser entrar em contato com a gente. A gente é sc.sweetcake.com.br. E é só ligar pra gente que a gente tem o maior produto. 25 14 94 08. Que, Silvana, sucesso pra você que tá tudo lindo, viu? Parabéns. Obrigada. Agora eu vou falar com a Flávia Patrícia Pereira de Souza, da Script Decor, também responsável aqui por essa festa bonita. Você está há quanto tempo no mercado e começou como, assim? Boa noite, tudo bom? A gente começou há dois anos atrás. Eu, minha irmã, que é a minha sócia, quando a minha filha nasceu, tem já há 10 anos. E isso eu senti uma falta aqui no mercado de peças diferenciadas, assim, pra decoração. O básico a gente achava, o diferencial tinha que vir de São Paulo. O que vocês alocam, assim? Ou alugam? É, a gente tem muitas peças em louças, muitos enfeites diferenciais. O nosso maior diferencial, assim, eu trago muitas peças de fora. A gente compra na Disney, esse ano eu fui pra França, Bélgica, Holanda, trouxe bastante coisa. Assim, eu procuro ter uma loja diferenciada. O que você acha lá na empresa, você não encontra em outras lojas de Belo Horizonte. Ah, então são peças especiais exclusivas que eu tô vendo, né? Que veio de fora. Com certeza, assim, esse ano nós já estamos com várias viagens programadas, estou indo pra vários lugares fora e também, assim, buscamos nas maiores feiras do setor, peças, sempre procurando exatamente frisar a nossa exclusividade, porque peças você acha em vários lugares, né, pra alocar, assim, o básico. Mas a gente tem realmente um acervo diferenciado. Começamos com pouquíssimas peças, hoje já são mais de duas mil peças. Duas mil peças? É, são seis salas, na verdade, na loja. A loja cresceu muito. A loja fica onde? Vamos vender o peço. Vamos lá. A loja fica na Rua Maranhão, número 152, ali no Santa Efigênia. Quem quiser conhecer, pode marcar o horário, pode ir, como é que é? Claro, não precisa marcar o horário. A gente tá lá de nove às seis e estamos, assim, recebendo todos de braços abertos. Tem algum telefone também de contato, Flávia? Tem, sim, é 31 de Belo Horizonte, 3241-6054. E aí, gente, tá aí a Flávia da Script Decor. Obrigada aí e sucesso. De nada, obrigada a vocês. Eu fui pai aos 48 anos e eu me preparei pra ser pai. Eu tive uma vida de muito trabalho e que aconteceu no momento de maturidade, de independência financeira, econômica e emocional. Então, realmente, eu pude dedicar muito à paternidade. Eu aprendi e descobri o prazer de ser pai. Realmente, pra mim, a paternidade foi um prêmio aos 48 anos. Hoje, eu tenho a Maria Eduarda, que tem 14 anos, a Maria Luísa, com 13 e, realmente, são minhas grandes amigas, minhas grandes companheiras. E, se eu tivesse que fazer, repetir, eu teria feito exatamente igual. Pai, com 48 anos de idade, porque foi muito gratificante, tem sido e, com certeza, continua nascendo. Você tem que frequentar a aula do aluno pequeno, você tem que frequentar colégio, reunião, professores, festa infantil. Então, pra quem não gosta, é muito complicado, porque você muda a sua vida toda. Mas, é muito bom, você é jovenesce, você tem uma aptitude de vida, você modifica a sua vida toda. Mas, é muito gostoso, eu amo muito ela. E é um pai coruja, né? É. Você ama muito ele? Eu amo muito, mas muito, muito. É muito legal, eu nunca tive filhos, e agora, ter uma filha de quase 6 anos, é muito emocionante. Me faz passar por experiências que eu não passei. E eu acho que sou um pouco mais calmo, e vejo as coisas de uma forma diferente. Não tenho comparativo, mas eu acho que é muito legal. A gente vai ficando mais velho, no caso dele, né? E quando tem filho, acaba se dedicando, tendo mais tempo, já passou de algumas outras coisas, e se dedica demais. Que é o caso do Paulinho, que tá sempre junto, sempre com a criança, sempre com o filho, fazendo bagunça e aprontando, né? É o jeito dele. Que é o caso do Paulinho. Que é o caso do Paulinho.